Música Muito boa esperança Aqui é time grande irmão, aqui é time grande Sempre, sempre Sobrou ali o pai guarda, não tem gente Ô moleque, caralho Não vem né não papo, é desse jeito tem que ser caralho Chegou, vai deixar jogado, vai deixar criar o caralho Tu vendo aí cabelo? Tu vendo não, pô, isso aí era mesmo Fui louco hein moleque Salve mil grau papo, é o maior papai, é o gigante, é o bom papai, é nóis Chegamos, salve rapaz Que coisa linda Fui babá Salve rapaziada, coisa linda, a bola vai rolar Leões da Geolândia, zona norte de São Paulo Boa Esperança de São Mateus, zona leste Clássico mil grau e você vai acompanhar Se liga nas imagens aqui de camarote Mostra lá Vitor Ah moleque, você vai acompanhar tudo daí de casa, se liga aí, bora lá Pegou a vaga aí, camarote hein moleque É, isso aí pai, ó, certinho Trânsito pesado aqui Tamo junto, aí ó Papi, Rede Globo, logo logo Vai tá na telinha Nego velho é da hora, hein Ajudando aqui na manobra É meu parceiro, meu diretor aqui Encostou já era Já era lá, ó Vai de água, mãozona aí, abraçando ele, hein Só jogo mil grau hoje aí moleque É, vem me prestigiar o Geolândia aí, né Meu time da quebrada lá Nós somos do Estrela Caçula, mas é vaga Vamos sim, tem demais, a vaga é demais Aqui ó Assume que é sua Assume que é sua É só Assume que é sua Fala aí coisa linda Tudo bem? Não Assume que é sua, Barbie Chega até aí Que cabelo diferenciado, hein, mano Tá no estilo, hein É isso mesmo? Minha menina é aquele salve, então Salve Salve, rapazinha da Chega Vamos pro Grandetendal É nóis Bora pro jogo A gente tá concentrado e concentrado até pra estacionar, hein Mas o sinal dá ruim O bom da Barça é isso É ser família Tá todo mundo junto Todo mundo brincando junto Coisa que é difícil de ver, né Dei a luz pra bater aquela batida ali, moleque Ô, faltou, hein, mano Faltou, mas vamos ver se chega até o final do jogo aí Dos jogos aí pra clarear, né Piloto? É, né Tem que correr A sorvete vai derreter Acabou a energia O bagulho tá louco Tá louco Mil graus Você tá bom, meu irmão? Tô bem, mano Continua a ligação aí, né Tá gravando, tá desligado lá Não, não, não Vou dar atenção pra você Um abraço, irmão Jajão Um grande clássico da nossa Varsa, hein, moleque? Isso aí É Boa Esperança e o Leões aí É, acho que é quatro Copacais aí em campo aí, né, pai? É história pra caramba, né? Isso aí, vamos pra cima, Leão Lanchinho, vou lá dar aquela cerrada de leve Sabe, moleque? Ih, isso é louco, mano Mano, abre pro pai aqui, mano Tá sabo, moleque Dá aquela dentada ao vivo Mano, creme diferente, mano É cheddar? É cheddar, é cheddar aí É cheddar, ketchup 3 em 1 3 em 1 3 em 1? Por que 3 em 1? É mistura de mostarda, ketchup e maionese É 3 em 1? Mano, ele tá gostoso A bermuda aí, rasgou em casa ou comprou assim já? Lava, dá ruim já, né? Você usa duas vezes, já dá aquela quebrada A gente não gosta do estilo, né, mano? Mete o estilo, finge que é estilo, cara A ela, né, mano? Finge que é estilo, pô Esse área é do bom, moleque Rapaziada já se preparando Camisetinha pendurada Caramba Concentração aqui Você entrou no último lugar do banco Pra ficar bem quietinho Bem quietinho, né? Concentração, jogo bom, né, papo? Então tem que ficar concentrado, quietinho O lanchinho, tá bom? É louco, tá milhão Vamos meter um gelzão no cabelo? Ah, com certeza, né? Nem balança o pio aí, mano? Nem pode, né? Já tem pouco, né? Quem tá em casa? Como é que é o talento no menino aí? A gente pega, joga um creme, né? Quando dá tempo Quando não tem muito jogo, né? Aí a gente dá vazio E quando não tem? Não dá vazio, né? Aí fica como? Vai dar preguiça Aí fica assim, moleque? Fica assim, arapuca toda armada Rolou um melão, um sol pra cada um Mas grande clássico da Vale, hein? É, agora o bicho pega, né? Lá dentro Vamos aí ver quem sai melhor Espero que seja nós aí Fez uma alimentação lá? Já, já O bagulho tá muito bonito Vai lá, vai lá Dá uma chegada Tô aqui no Guaranazinho Você tá na melancia e no energético, mano? Ah, tem que se alimentar, né? Joguei um bom agora Calor pra caramba Tá bem fisicamente? Sempre Clássico aí Muita história dentro de campo em Newtown Boa tarde, moleque Opa, papi Coisa linda Boa tarde É, você falou tudo É muita história Dois times bicampeão É isso aí Que vença o melhor O pai tá na casa, hein? O pai tá na casa, papi Aqui é Leões da Geolândia também, hein? Ó, vou falar Joguei, mano 2005 Joguei no ano 2005 ou 2004 Tem moral demais Aqui é sangue bom Parabéns pelo trabalho aí, papi Que Deus continue abençoando Cadê a luz? Ixi, cortaram, pai Molhou Molhou Ô, Ney, você que veio de moto? Não, vim não Vim, vim pra cá Vim com o patrão? Patrão, não Vim sozinho Eu achei aí pra me aquecer junto Isso é agora, pai Eu tiro até a minha Você é louco, mano Como que põe aí, Capetinha? Ó Agora é só escorar aí Pra trás, pra frente Pega o sudo e varia Aí é outro nível Mas, pai Ajuda pra caralho Principalmente o cara Tem a perna sequinha Pra ajudar Pra bater bem na bola Ajuda pra caralho Ajuda demais Falar pra você, moleque Eu tô aquecendo Muita virilha em casa Mas aqui Aquecendo aqui É diferente Aqui é diferente, pai Aqui o cara fica como? Soltinho Chegou de carro lá Com a patroa Tá forgando, hein? Tá legal Viva a voz, né, Pabllo? Isso é louco Satisfação mesmo Vamos pra cima aí Dos caras que ficam Gostar magos, né? Na pior E nasce eliminado Pros caras Então hoje é com nós, mano Hoje é poucas ideias É boa esperança Boa esperança Time do seu coração Fala um pouco Desse clássico aí, moleque Ah, é o jogo Que é o seguinte Tá meio engasgado Na garganta Né? Último jogo Última vez Que nós nos encontramos Infelizmente Nós não ganhamos Né? E hoje a gente veio Pra dar esse troco gostoso Né? É, assim, desse jeito É na humildade Na simicidade Só que é o seguinte Hoje é que nós não vai roer Aqui é o seguinte Vai roer o osso Vamos comer a grama Mas ela vai levar Os três pontos pra casa É isso, Betão Multicampeão Dos maiores treinadores Do nosso futebol Varziano Feliz de encontrar você aqui E ver o Boa Esperança Também dentro de campo aí, Betão Pra você Parabéns, hein? Tamo junto, Betão É nóis Aqui é mil graus, Betão Jogo grande, né? Jogo da... Nem você falou Das antigas Jogo de dois times Campeão de Kaiser É um clássico A gente pegou eles na pionha Fomos eliminados E aí temos a chance agora De reverter isso Na Bionbet Vale vaga, hein, moleque Mata, mata Jogo grande, né, Papito? Tem que ter o máximo De atenção aqui A nossa equipe, né? E aí procurar fazer O que a gente gosta, né? Que é estar aqui Todos os finais de semana Né? Agora é doar o máximo Aí dentro de campo Aqui, se Deus quiser Voltar pra casa Feliz com a grande vitória É isso aí O capitão do Leões Da Geolândia Vitão, uma bola vai rolar Mitragem de alto nível, hein? Boa, boa É um grande clássico Aí da nossa várzea, né? Eu por ser um pouco mais novo Não conheço Quantos anos? Eu tenho 26 anos Mano, cansado, hein? Cansado é É o sol, papo O sol tá matando Mas é Sei dessas grandes Duas agrameações aí Sei o que fizeram Na Copa Kaiser E a gente vem pra fazer Um grande trabalho É um belo jogo Alex, vem, Alex Falta da arbitragem Sorteio do capitão Agora chegou a hora A bola vai rolar Que esse oclão aí Tá na estica? Tá vendo Qual que é seu nome? Doutor Tamo junto Bola rolando Com o clássico da Maranhão Leões da Geolândia E boa esperança Bora pra dentro Que a bola tá rolando Tá fazendo a festa Ó Abantinho Ae, tem que trampar, né? Tem que trampar O papo tá dando E começou o jogo Já tem que trampar Mas tem que ter Essa faz parte da festa Faz parte da festa Festa política Ó o corre Já tá trampando aí O papão tá loucão Vambora Ae, dá pra vender No ferro fez Dá, monstro Dá, monstro O bagulho é louco, pai É daquele jeito Os caras jogam vários, irmão Vários e vários O grande aí Boa e Leões Clássico fera Que história aí, hein, Olinho Tamo junto Vários clássicos desses Já jogou, né? Vários, vários Aí é diferente Copacaiver, né? Outra história O Pio cantou Boa também no jogo, hein, mano Aí escondei fora da área E a torcida vem junto Manda aquele salve lá Manda um beijo pra família Beijo Muito boa esperança Aqui é time grande, irmão Aqui é time grande Boa esperança vai na rede Vamos lá, Vitor A canhota tá em dia, hein, mano Ah, tá em dia, né, pai A nega veio hoje Prestigiar, tá ligado, né Você é louco de armando Sobe pra ela, irmão Deixa eu dar uma respirada, pai Dá respirada Na rede, hein Foi na rede E bonito gol, né? Perna esquerda, hein Demorou No cantinho, sem chance É isso, moleque Bateu de perna esquerda Põe a esperança 1x0 Vem o Roberto do Carlos de novo, hein E o Roberto? Tá tentando chegar a próxima E a proteção ali, hein, moleque? Tá forte na proteção, hein Tá forte, tá forte Manteve a base ali e parou, hein Porra Deu até uma tapinha na bunda Você viu? É isso, moleque O homem tá vendo, hein Tem que começar o jogo, né, moleque Tem que começar de novo Ele foi Meteu com o ataque Mas tem que voltar Recurra um pouquinho Começa o jogo 1x0 Aí é só trabalhar a bola E trabalhar o resultado E recurra Você é louco Achamos o comentarista, moleque O homem tá na casa Poxa, não convidou você Pra ir na mansão dele lá Com a piscina e o caralho Na localização, né A vida mudou A vida mudou, né, moleque Deu pra ganhar o dinheirinho, né Chegou com qualidade Que descida ali, moleque Com certeza Vai dar boa Direto, direto Aí Que contra-ataque, irmão Debrou o goleiro E ela explodiu na traba, irmão Legal Muito boa jogada Aquela aguinha milagrosa aí, professor Ah, tem que ter, né, papão Ajudar o jogador Que giro de thinner aí Forte, viu Chega a dar o nariz Tá passando o thinner, mano No moleque Jogou bom A Geolândia já já Empata esse jogo aí, já Quem solzão tá estralando, hein É só pra cada um, meu De verdade Final do primeiro tempo Mais no pé Porque senão cansa Exatamente Solta demais Inclusive tá pros dois Só que a gente tá correndo atrás agora, né No final A gente tá sofrendo um pouco Mas vamos acertar aí No segundo tempo aí Se Deus quiser Vamos sair com os três pontos Jogo difícil Atrás do placar Mas bem na partida Chegando com oportunidade De empatar Daquela reajustada E voltar mais forte Em busca do empate Com certeza A gente teve um pouco De volume de jogo, né Tivemos algumas oportunidades Eles acharam um gol Mas a gente vai escutar agora O que tem pra corrigir E vamos virar esse jogo Vitragem posicionada Todo mundo esperando já O jogo Fez aquela refeição? Fiz Tá bem Passou até o protetor no rosto É pra não dar pé de galinha? A mulher gosta agora, né Então ela já tá Já sou herói Da ela gostar hoje, né Com carne louca no vestiário Tava time grande, hein Tava, tava Porra Você me botou até a cor, moleque Pô, você é louco Eu tava branco já Tava pior do que o deles ali Pro protetor Caramba, coxa vale Vale que ele já tá aposentado, né, velho Você é louco Caramba, negão Ô, velho Mete o três unhas, né Vamos, Reinaldo Caramba, vem, moleque Olha Tô de pantufa, mano Vamos, Ney É louco, mano Olha É louco Vamos, chega você, velho Tá melhor do que eu Ó, mais uma Você é louco, mano Não vai cair, não Aquilo cai, hein Pô, moleque Seu pessoa tá querendo o pai Fica você Vamos Mais uma Vai, mais uma Você é louco, moleque Vivo aí, Paulo Qual que é a filha? No momento não No momento não Não vou ver, tá, o vivo Mas Tamo falando aqui com o Papi Papi Mas ali, dá o Paulinho Chega o trampo do homem Bola rolando Segundo tempo O Leões da Ocheola De Boa Esperança Fecha lá, Vitão Deu uma alteração Só mudamos o jeito Do time jogar aí mesmo Só foi uma alteração Tática aí mesmo Com os jogadores Estudindo da partida Então tá igual Dentro de campo Tá igual dentro do campo É isso aí, moleque Nenhuma substituição No Leões, hein Alguma substituição No Boa Esperança Voltou com a mesma formação Mesma formação, Papão Por enquanto Vamos do jeito Que terminou o primeiro tempo E ajuste ali Foi só na ideia mesmo Só na ideia Só na postura mesmo Pra não mudar Os últimos 15 minutos Foram muito bons Até essa mesma pegada Solado, hein Subiu o canário Subiu o canário Pegou aí, professor? Pegou Solou Deixa jogar não, né, Betão? Lógico, caralho Dá no meio, né, não, papo? É desse jeito Tem que ser, caralho Chegou, vai deixar jogar Deixa criar o caralho Dá logo no meio Manda o menino pra casa, rapaz É desse jeito Tem que ser Até eles pontam, irmão Bola na trave Bola na trave da equipe do Leões Quase saiu o empate, moleque Ela beijou a trave e saiu Tem que estar bem Senão não chega não, papai Você é louco, mano Tive que virar o corpo Tô com uma bermuda dívida, mano Mas chegou, chegou Cotovelo aí, Felipe Cotovelo aí, Felipe Cotovelo aí, cabelo Cotovelo não, pô Isso é de seira mesmo Esse arrombado Isso é um safado, rapaz Pô, cara, com goleiros aí Com o cotovelo da doente Tá de sacanagem, pô Brincadeira, pô Tá de brincadeira, pô Quer ganhar nós Tá falando, gostou? Caralho Mudar um pouco Todo mundo puando, hein Todo mundo falando que era seu filho Mudei um pouco, pô É isso, ó o professor Querendo começar o jogo Conto o Leões da Tia Holândia Foi na rede, hein, moleque Vamos, pô Cotovelo, caralho Leões, caralho Trabalha em equipe, hein, mano Sempre, sempre Sobrou ali o pai guarda Não tem jeito Vamos, Leões, caralho Leões da Tia Holândia Acaba de empatar o Clássico, irmão Uau Isso aqui a Globo não mostra, né, moleque Estamos na luta, né Graças a Deus, trabalhando Ainda bem que tem a sombrinha aqui ainda Aqui tá um time grande Só que daqui pra lá eu não vou, não Salve, ratão Salve, ratão, mil graus Tem lá, tem aqui Tem que tá bem, mano Vamos ver que tá pegando lá Essas testadas aí é brabo, hein Porra, velho Tá foda, hein Remédio, homem, cheio de remédio Aí depois fica passando mal aí, ó Muito remédio? Tá bem, mano Muito remédio Muito remédio Vamos lá, Vitor Tá tendo trabalho, irmão Tá brilhando mais que o jogador, papão O jogo tá pegado, né Bom, mano, jogo bom Recuperou aí, moleque? Caralho Tontura, irmão Tem que tomar aquele sal lá Agricose no sangue, tontura, né, moleque? Porra Bateu a cabeça, né, irmão? Bateu, bateu O goleiro malu tá mais inteiro Se ele deixa pro outro Eita, não tem esse que foi Verdade O cara que tava virando na condição atrás Tava melhor posicionado Tava melhor Mas ele não viu, né Se ele vê, ele deixa, né Já manda aquele salve, irmão Eu também Foi boa, foi boa Quebrou qualidade o goleiro, não? Quebrou Faltou força, né? Faltou força, faltou Mas e ela tá de olho, irmão Quebrada do goleiro, não? Fica em Rogério Senna essa quebrada Ele deu uma atrasada na jogada, hein Não gostei muito, não Ali voa, né, moleque? Boa, alto É louco Capetinha é o homem É isso, mano Quando não faz gol, ele dá o passo Oi? Quando não faz gol, ele dá o passo É isso Capetinha, moleque decisivo Multicampeão Tem falta na entrada, né A equipe do Levante Subiu o canário lá, Vitão Leões melhor nesse segundo tempo, hein? Você viu? Eu falei pra você na hora do intervalo Faleu, a gente mexeu O estilo do time jogar Nem precisou fazer alteração De jogadores Só alteração tática É isso Finalzinho agora, irmão Finalzinho Mexemos ali Colocamos o menino que bate pênalti ali também Estamos trabalhando no silêncio aí Tá bom? Bora Final de jogo, irmão Leões nesse melhor Interação no final Já é pro pênalti? Como é que é? Ô, mesa Tirei o dois O dois ali já colocou pra batida ali? É O pessoal tá concentrado, mano Só no... É, é, é Final de jogo A decisão da vaga Entre bons pelôs e leões da Geolândia Vai ser nos pênaltis E a decisão agora vai ser nos pênaltis, hein, moleque? É, jogo grande, né, papi? Era de se esperar Um jogo truncado, de poucos gols E deu pênalti, né? Vamos ver quem tiver mais capacitado E concentrado Vai sair com a vitória Ficou pros goleirão A decisão vai ser nos pênaltis, irmão Sem novidade Agora é só fazer nossa parte E sair daqui com a vitória Se Deus quiser Ficou pros goleirão Vai ser por fora Tomou a distância Vai partir Revolta o Boa Esperança Pê com o goleirão Felipe Revolta o Boa Esperança Abre dois de vantagem Pega o goleiro é o Felipe, cê é louco mano, o homem tá inspirado, graças a Deus, só agradecer a Deus, boa esperança classificado na Copa B1 Bet, muito louco hein moleque, pagou mil graus papi, é o maior pai, é o gigante, é o boa pai, é nóis, boa esperança classificado, guerreiro, guerreiro, time de guerreiro, boa esperança classificado na Copa B1 Bet, ajudando o Boca a classificar nesse grande jogo contra a forte equipe do Leões Felipe, porra graças a Deus, é, eu sou cria do Boa, eu sou um dos responsáveis a montar o time aqui, feliz demais por ter, poder ajudar diretamente o time nessa classificação, tamo junto, caralho, esse foi os batidores da Voz da Coelho, papi Coisa Lida, se inscreve no canal, porque a história foi contada, Coisa Lida, fui! Música 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 Vem, vem, vem. Vem, vem, vem.